Olá pessoal, hoje trago-vos aqui o meu book haul de junho que inclui alguns livrinhos que eu comprei na Feira do Livro Vou só fazer-vos aqui um breve resumo sobre a Feira do Livro Eu não vivo o espírito da Feira do Livro, confesso Eu só tinha ido uma vez na vida Fui para estar com as meninas, com o pessoal do booktube e dos blogs Não fui pela Feira porque muito provavelmente se não tivéssemos combinado Eu era mais um ano que passava e que não iria Mesmo assim gostei, obviamente Comprei algumas coisas, mas realmente eu fui para o convívio Acho que é giro, claro, mas confesso que não tenho a becheza da Feira do Livro Mas agora se calhar nos próximos anos irei sempre Porque é sempre um bom motivo para conhecer as meninas Então vou começar pelos livros que eu comprei lá Eu tinha a versão em inglês, aqui da Gillian Flynn Já tinha lido, gostei muito E eu comprei hardcover em português Não comprei por ser em português Comprei realmente por ser um hardcover É da Bertrand É muito bonito, eu adorei Depois a Vera Brandão ajudou-me Ela tinha-me dito que havia lá aqui o Rapariga Corvo 3 Fome de Fogo Está aqui, 1239 Comprei lá Assim que cheguei foi o primeiro livro Então já tenho a trilogia completa Este é o 2, não é o 3 O 3 eu já tinha, assim é que é Depois no Standard, como dizia o meu avô No Standard da Editorial Presença Comprei um livro da Christine Hanna Que é autora do Rochinol Do Rochinol Custou 5,50€ Uma segunda oportunidade Espero que seja bom Também no Standard da Editorial Presença Comprei um livro da Leanne Moriarty Não sei qual é a sinopse Não me interessa É Leanne Moriarty e eu quero Depois a Elsa obrigou-me Da Ordem da Vis Obrigou-me a comprar este livro E eu comprei com todo o gosto Do Joe Hill Que é o filho mais velho do Stephen King The Hardship Box A caixa em forma de coração Melhor livro do ano Vamos ler juntas 7,5€ A Elisa diz que é um grande livro Macabro Espero gostar Também na feira do livro Mas oferecido Aliás eu só comprei aqueles livros Da feira do livro 1, 2, 3, 4, 5 Não é muito Acho que não é mesmo muito Mas nesse dia a Elsa ofereceu-me Dois livros A Filha Desaparecida Da James Shammell Eu fiquei logo Viciada nesta capa Quase que lhe roubei o livro Espero gostar E ofereceu-me aqui o Brooklyn Que é de um DVD que eu tenho De um filme que eu gosto muito Que foi nomeado para os Oscars Do ano passado Ou de há dois anos Salvo eu Os dois livros estão novos Mas isso é irrelevante Então Elsa mais uma vez Obrigada Este livro Este vídeo Começa a ficar com uma luz estúpida Mas eu nem quero saber Porque meus amigos Hoje não está calor Está nublado E logo isso É um motivo de festejo Estes dois próximos livros Comprei ao meu dealer Do Facebook Este o primeiro Eu já o tive Só que não sei o que é que lhe aconteceu A capa é péssima Mas esqueçam a capa É um thriller muito bom O mundo dos vivos De Nikki French Pelo que eu me recordo É uma menina que desaparece Uma jovem que desaparece Deixa-me lá ver Nem tenho aqui a sinopse Também não vou ver Desaparece que está guardada Em cativeiro Para um homem mau Numa cave Depois mete polícia Pronto Eu gostei muito E ele estava a vendê-lo A 5 euros E eu comprei E então aproveitei também Para comprar este Este nunca li A flor da pele Se alguém já leu Diga-me alguma coisa Para ver se é bom A cheia de editora Enviou-me este livro Não me pedi Mas enviaram O Vasco Há uns bons meses Vou deixar o vídeo Dele Ele falou Foi a apresentação Deste livro E gostou Luxo Gostou bastante Espero gostar também Da Porta Editora Eu recebi Enviaram-me este livro O Prodígio Que eu adorei Dei-lhe 4 estrelas Mas ainda estou Naquela que se calhar Devia-lhe ter dado 5 estrelas Porque eu adorei Este livro Foi mesmo Uma excelente surpresa A Cristina Gaspar Deu-me Tropical Shade Do Ataeji Tartari Tem aqui uma cruz Fástica É do Holocausto Ela diz que Não, eu não sei se ela leu Mas ela achou Que eu ia gostar E ofereceu-me este livro Mais duas prendinhas Deu-me Rita Faria Mark Livay Os Filhos da Liberdade E a História Histórias da Espionagem Mundial Esta é da KGB Em termos de livros Recebi Da Porta Editora Estou Deserta A ler O novo Da dupla Lars Kepler O Porto das Almas Que é para ler Em julho Vou mostrar-vos Uns DVD Que também comprei Estes dois Comprei Recebi Da Olga Ou seja No dia que ela me ofereceu Chegou cá Chegou também cá A compra que eu tinha feito No Awesome Books Portanto Dois repetidos Mas que eu já sei A quem vou enviar Aliás Já está ali Estes são os meus Ali está Dentro do envelope Uma surpresa Para uma pessoa Que ela não sonha Que eu lhe vou oferecer Então Alice Também Que foi uma prenda Da Olga Que eu também já vi Para a Cinematona E depois comprei Dois na Vorta Naqueles cestos Que eu adoro De DVDs Baratos The Fault is in our stars Um filme bem disposto Para a gente se rir E tal E depois O Jack Richard One Que é um grande filme Do Tom Cruise Finalmente Vou mostrar-vos aqui Um miminho Uma amiga minha Que é a Marta Que é do meu grupo De cinema do Facebook Nós Já fiz aqui um vídeo Também vamos ver Nós às vezes Fazemos uns jantares E a Cristina Gaspar E a Elisa Também costumam ir E ela Ofereceu-me Uma coisa muito gira Que eu depois Ralhei com ela Porque eu devia Ter feito o unboxing Daquilo Vocês iam gostar Então ela ofereceu-me Um Oscar Que diz Books and Movies Best YouTuber Of the Year Adorei Pronto E vou terminar Aqui com o meu Oscar Não agradeço Aos meus pais Nem a Deus Nem quero Desejar a paz A paz no mundo Mas quero agradecer A Marta Pelo miminho Que foi muito giro Que ela fez Tchau Tchau